Fala galera do YouTube, aqui é Daniel, canal Com Cunhados Pessoal, antes de começar o vídeo, eu pedi pra vocês aí, inscreve no nosso canal, deixe seu joinha pra fortalecer nosso trabalho E esse canal, gente, é um canal voltado aí pra natureza, né, plantas, bicho, tudo que é relacionado à natureza aí a gente mostra pra vocês Tem muita coisa que eu encontro, que eu acho curioso e não conheço Eu apresento pra vocês e peço opinião aí, peço pra, às vezes, falar o nome do que eu encontrei, né, às vezes animal Nesse caso, desse vídeo aqui, eu encontrei uma abelha diferente, a casinha dela, o casulo dela é diferente Então, eu não conheço, né, e espero que alguns de vocês assistirem esse vídeo conheçam e dê o nome, né, dessa abelha, dessa vespa, né Não sei se é um marimbondo, não sei, não conheço, ela parece ser um marimbondozinho, pequenininho, mas eu não sei o nome Então, vou deixar com vocês aí que estão assistindo o vídeo e vou mostrar pra vocês a curiosidade Porque o casulo dela é realmente muito bonito Teve um rapaz aí que eu não me lembro o nome dele, eu fiz um vídeo sobre a abelha tatu, né Que era uma abelha bem parecida com a abelha tatu, mas não era abelha tatu, né Então ele deixou nos comentários lá e ele me passou o nome científico da abelha, né E eu corrigi no vídeo lá, é um vídeo antes aí que fala de abelha E eu vou mostrar pra vocês essa de hoje, gente Que é bem interessante, meu cunhado veio esses dias atrás, falou pra mim e eu vim aqui hoje pra gravar ela Dá uma olhada nisso daqui, gente, ó Eu nunca vi, galera, pode ser que vocês já virem aí, pra vocês não seja novidade, mas pra mim é novidade Dá uma olhada aí, ó Ela fez tipo um cordão Deixa eu deixar mais de longe Ó Acaba aqui, né E começa aqui em cima Vixe, ela já tá meio brava Ó pra vocês verem Que graça A abelhinha aí, ó Eu nunca vi um casulo assim Aí se vocês viram, se vocês conhecem Deixa o nome aí Né Faz uma graça, gente Muito bonito A natureza é perfeita, né O homem, infelizmente, destrói tudo que Deus constrói Mas a gente tá aí pra conscientizar a preservação, né, galera Tanto de plantas, como de animais, insetos Tudo isso tem um... É... tem o seu papel, né Na natureza Então, a gente tem o costume de... A gente não, que eu não tenho, né Mas a maioria das pessoas quando vê cobra Mata Rato Né Se tiver na residência, tudo bem Aí não tem o que fazer, né É praga Mas se tiver na natureza, a gente não mata Não põe fogo Porque isso controla o meio ambiente, né Uma cadeia alimentar Ele controla o sistema A fauna, né Então, é extremamente importante Preservar Vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui Espero que ela não me pique E aí pra vocês verem, ó Mostrar a abelhinha Ver se foca Ó Coisa linda, né, gente Meu cunhado me falou A semana retrasada já Eu vim aqui hoje sozinho Não tava encontrando Eu tirei pra aquela plaquinha ali Tem uma plaquinha de perigo, ó Isso aqui tá dentro do mato Uma trilha Aí eu vi na foto que ele me mandou, né Que tinha uma plaquinha de perigo Tava procurando ali próximo E não achava, de jeito nenhum Na hora que eu tava indo embora Acabei vendo que é bem pequenininha E parece que é um galhozinho Bom, gente É isso aí Espero que alguns de vocês Não assistem esse vídeo Conheçam Deixa nos comentários aí, beleza Um abraço Se não é inscrito no canal Ainda escreve pra ajudar a gente E fiquem com Deus Até a próxima Até o próximo vídeo Beleza?